Olá, sejam bem-vindos ao canal Hoje na Primeira Guerra Mundial, um canal dedicado a mostrar fatos e curiosidades desse conflito. Este é o segundo vídeo da série histórica, se não viu o primeiro, dê uma olhada. Entre as causas da guerra inclui-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. Em 28 de junho de 1914, o assassinato do arqueduque Francisco Fernando da Áustria, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, pelo nacionalista angoslavo Gavrilo Principe, em Sarajevo, na Bósnia, foi o gatilho imediato da guerra, o que resultou em um ultimato da Áustria-Hungria contra o reino da Sérvia. Diversas alianças formadas ao longo das décadas anteriores foram invocadas, assim, dentro de algumas semanas, as grandes potências estavam em guerra, através de suas colônias, o conflito logo se espalhou ao redor do planeta. Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-hungara da Sérvia, seguida pela invasão alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha. A estratégia das potências centrais sofreu uma falta de comunicação. O império alemão prometeu apoiar a invasão da Sérvia pela Áustria-Hungria, mas as interpretações do que isto significava diferiam. Planos de implantação previamente testados foram substituídos no início de 1914, mas eles nunca foram testados em exercícios. Os líderes austro-húngaros acreditavam que a Alemanha cobriria o seu flanco do norte contra a Rússia. A Alemanha, no entanto, imaginou que a Áustria-Hungria dirigia a maioria de suas tropas contra a Rússia, enquanto a Alemanha lidava com a França. Essa confusão forçou o exército austro-húngaro a dividir suas forças entre as frentes Rússia e Sérvia. A Áustria-Hungria invadiu e lutou contra o exército sérvio na Batalha de Sir e na Batalha de Kolubara em 12 de agosto. Durante as próximas duas semanas, os ataques austro-húngaros tiveram grandes perdas, que marcaram as primeiras vitórias aliadas da guerra e derrubaram as esperanças austro-húngaras de uma vitória rápida. Como resultado, a Áustria-Hungria teve que manter forças consideráveis na frente Sérvia, enfraquecendo seus esforços contra a Rússia. No início da Primeira Guerra Mundial, 80% do exército alemão foi implantado em sete exércitos de campo no oeste, de acordo com o Plano OF Marsch II Fest. No entanto, eles também foram designados para executar o Plano OF Marsch I Fest, também conhecido como Plano Geffen. Isto fez com que os exércitos alemães marchassem através do norte da Bélgica e da França, na tentativa de cercar o exército francês e depois violar a segunda área defensiva das fortalezas de Verdun em Paris e o rio Marne. O OF Marsch I Fest foi um dos quatro planos de implantação disponíveis para o estado maior alemão em 1914. Cada plano favorecia certas operações, mas não especificava exatamente como estas operações deveriam ser realizadas, deixando aos comandantes a possibilidade de liderá-los por sua própria iniciativa e com uma supervisão mínima. O OF Marsch I Fest, projetado para uma guerra de uma frente com a França, havia sido retirado uma vez que ficou claro que era irrelevante para as guerras que a Alemanha poderia esperar enfrentar, tanto a Rússia quanto o Reino Unido deveriam ajudar a França e não havia possibilidade de disponibilidade de tropas italianas ou austro-hungaras para as operações contra a França. No entanto, apesar da sua inadequação e da disponibilidade de opções mais sensatas e decisivas, manteve um certo fascínio devido a sua natureza ofensiva e ao pessimismo do pensamento anterior à guerra, que esperava que as operações ofensivas fossem de curta duração, com muitas baixas e sem fator decisivo. Consequentemente, a implantação do OF Marsch II Fest, foi alterada pela ofensiva de 1914, apesar de seus objetivos irrealistas e das forças insuficientes que a Alemanha tinha disponível para um sucesso concreto. Moltke tomou o plano de Schlieffen e modificou a implantação de forças na frente ocidental, reduzindo a ala direita, que avançaria pela Bélgica, de 85% para 70%. No final, o plano Schlieffen foi tão radicamente modificado por Moltke, que poderia ser melhor chamado de plano Moltke. O plano orientava que o flanco direito do avanço alemão contornasse os exércitos franceses concentrados na fronteira franco-alemã, derrotasse as forças francesas próximas de Luxemburgo e Bélgica e se movesse para o sul rumo a Paris. Inicialmente, os alemães tiveram sucesso, especialmente na Batalha das Fronteiras entre 14 e 24 de agosto. Até o dia 12 de setembro, os franceses, com a ajuda da Força Expedicionária Britânica BIEF, pararam o avanço alemão a leste de Paris na primeira Batalha do Marne 5 a 2 de setembro e empurraram as forças alemãs cerca de 50 quilômetros. A ofensiva francesa no sul da Alsácia, lançada em 20 de agosto com a Batalha de Moluse, teve sucesso limitado. No leste, o império russo invadiu com dois exércitos. Em resposta, a Alemanha mudou rapidamente o papel de reserva do 8º exército de campo para usá-lo na invasão da França da Prusia Oriental pelo trilho por trilhos através do império alemão. Este exército, liderado pelo general Paul von Demburg, derrotou a Rússia em uma série de batalhas coletivamente conhecidas como a primeira Batalha de Tannenberg entre 17 de agosto a 2 de setembro. Apesar da invasão russa ter fracassado, ela causou o desvio das tropas alemãs para o leste, permitindo a vitória aliada na primeira Batalha do Marne. Isso significava que a Alemanha não conseguiria alcançar seu objetivo de evitar uma longa guerra de duas frentes. No entanto, o exército alemão abriu caminho para uma boa posição defensiva na França e efetivamente reduziu a metade o abastecimento de carvão dos franceses. Também matou ou paralisou permanentemente 230 mil soldados franceses e britânicos. Apesar disto, os problemas de comunicação e decisões de comando questionáveis custaram a Alemanha a chance de um resultado mais decisivo. A Nova Zelândia ocupou a Samoa Alemã em 30 de agosto de 1914. Em 11 de setembro, a força expedicionária naval e militar australiana pousou na ilha de Neupomern, que fazia parte da Nova Guiné alemã. Em 28 de outubro, o cruzador alemão SMS Inden afundou o cruzador russos em Shugui na Batalha de Penang. O Japão apoderou-se das colônias micronésicas da Alemanha e, após o cerco de Tsing então, o porto de carvão alemão de Qingdao na península chinesa de Shandong. Quando Viena se recusou a retirar o cruzador austro-húngaro SMS Kaiser em Elizabeth de Tsing então, o Japão declarou a guerra não só à Alemanha, mas também à Áustria-Hungria. O navio participou da defesa de Tsing então, onde foi afundado em novembro de 1914. Dentro de alguns meses, as forças aliadas conquistaram todos os territórios alemães no Pacífico. Apenas corsários de comércio isolados e algumas resistências permaneceram na Nova Guiné. Alguns dos primeiros confrontos da guerra envolveram forças coloniais britânicas, francesas e alemãs na África. Nos dias 6 e 7 de agosto, as tropas francesas e britânicas invadiram o protetorado alemão de Togolândia e Camerún. Em 10 de agosto, as forças alemãs no sudoeste africano atacaram a África do Sul. Confrontos esporádicos e ferozes aconteceram durante o resto da guerra. As forças coloniais alemãs da África Oriental Alemã, lideradas pelo coronel Paul von Letovorbeck, lutaram contra uma campanha de guerrilha durante a Primeira Guerra Mundial e só se renderam duas semanas depois que o armistício entrou em vigor na Europa. A Alemanha tentou usar o nacionalismo indiano e o pan-islamismo como vantagem. Ela tentou instigar revoltas na Índia britânica e enviou uma missão ao Afeganistão exortando-o a se juntar à guerra ao lado das potências centrais. No entanto, contrariamente aos temores britânicos de uma revolta na Índia, o surgimento da guerra viu um surgimento sem precedentes de lealdade e boa vontade em relação à Grã-Bretanha. Os líderes políticos indianos do Partido do Congresso Nacional Indiano e outros grupos estavam ansiosos para apoiar o esforço de guerra britânico, uma vez que acreditavam que um forte apoio estimularia a causa de autogoverno de toda a Índia. Numericamente, o exército indiano superava em exército britânico no início da guerra. Cerca de um milhão e trezentos mil soldados e trabalhadores indianos serviram na Europa, África e Oriente Médio, enquanto o governo central e os estados principescos enviaram grandes estoques de comida, dinheiro e munições. No total, 140 mil homens serviram na frente ocidental e quase 700 mil no Oriente Médio. As mortes de soldados indianos totalizaram 47.746 mortos e 65.126 feridos durante a Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo prosseguiremos a ver a continuação da guerra. Se gostou do vídeo deixe seu like e se você não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreve e ative as notificações para não perder a continuação. Obrigado por assistir.